voltei gente agora com só na internet tá bom vocês viram aí como tava a partir de outlete né então vamos lá eu vou passando como sempre tá melhor está internet não costuma tem nada de melhores né digamos assim temos aqui alguns refis da base compacta três em um vários refém só muda a cor tal valor é o mesmo vamos indo como vocês podem ver né melhores da internet não tem nada demais gente aqui o gel glitter holográfico alguns batons do mate legend também só muda a cor tá o dois em um a cancha um acho que dois em um colchão aí não fez muito sucesso né porque já vai sair da revista saiu não sei não lembro mas eu vi algo assim e aí vamos vindo ganhando retrátil para lábios e não por enquanto nada e sinceramente eu não entendo muito esse melhores da internet vamos lá a parte de loções far away history incandescence enjoy essas soluções são muito boas para estar montando o kit com dois sabonetes com a própria colônia só que já esteve mais barato outras vezes né o segue não aqui é de 25 ml tá miniatura temos aqui loção pós barba e aí vamos indo parte de cuidados diários minha amostra aqui do e da vitamina c né a mostra para comprar do reine ultimate gente muito caro essas amostra né e aí eu acho eu disse um no máximo uns dois 50 né alguma coisa do gênero aqui os álcool em gel e nada de interessante outlet que tá muito bom muita gente já vi alguns comentários que vai esgotar muito rápido lá muita coisa né e olha aqui teremos amostras e das loções hidratantes e aí vamos indo e escreve de mãos aqui de 30 gramas e aí e nada nada e vamos indo e tá muito caro esse sabonete cremosso mix gente eu peguei ele vai vir na minha caixa da 10 ele tava na parte quando a gente finaliza o pedido e aí coloca lá que baixou os preços essas coisas né olha o sabonete do faraway e tava muito 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 mais ou menos que 10 reais acho que oito e alguma coisa sete alguma coisa eu paguei quando chegar a cátia eu mostro pra vocês e aí e aí se você quiser e aquele tônico de papada que foi capa e de nem lembro que campanha Nossa, umas coisas estranhas, né, gente? Selador de embalagem E vamos indo Ok Vamos indo Nada, nada De muito interessante Papo a migalha, esse é aquele pra passar nas toalhas, né, de mesa Vamos indo E parte de moda, então temos aí jeans, aquelas camisetas Muito cara, diga-se de passagem E vamos indo Nada, nada, nada Moto Barulhenta, desculpa aí, gente Meus vídeos não tem como serem silenciosos Gente, isso aqui eu vou passar bem rápido, tá? Os relógios aqui caríssimos Pelo menos Eu acho Como podemos ver Não tem nada De bom Mas, como sempre Eu venho trazer pra vocês, né, já trouxe o atlete Então eu venho trazer A parte de internet também Chegamos a infantil Aqui não quer abrir Mas tem um presente aqui do Homem-Araia Algumas coisinhas aqui infantis O atlete tava bem melhor Gente, outro dia No Avon Conecta Tinha esse kit de escova e pente da Mini Baby Só que tava esgotado pra minha região Mas tava, gente Por menos de quatro reais Então quem tem o Avon Conecta Sempre fica entrando Dá uma olhadinha lá Tem muita coisa que compensa Comprar lá pelo Avon Conecta Pra gente revender, gente É que não tinha esse kit pra mim Porque eu já vendi dele E é muito lindinho Eu tenho até foto dele pra divulgação E tava, acho que, quatro reais e pouco Tava muito, muito barato É que não tinha pra minha região Também disponível Mas tem umas coisas legais, assim Que dá pra você comprar E fazer dinheiro, sabe? Então, às vezes Fiquem de olho lá no Avon Conecta aqui Que vale a pena, né? E agora o Avon Conecta Tá entrando aí Valendo como pontuação, né? Não é pontuação É valor aí pra você crescer No nível de estrelas da Avon, tá? Então Ele também tá contando Pra crescimento de nível E aí Vamos indo Gente, não me conforma com o valor desse jogo Adivinha Um monte de papel Papelão mesmo Extremamente vagabundo E custava o valor desse Meu Deus Mas Vamos indo Aqui chegamos na parte de caixas, né? Às vezes tem algumas caixas que compensam Eu só compro caixa, gente No meu pedido Quando tá abaixo de dois reais Eu sempre paguei um real e pouquinho Nas caixas, tá? E é isso, gente Tão melhores de internet Também já foi, tá bom? Então quem ainda não assistiu Vai cair aqui Nessa parte de só na internet Vá conferir o Outlet Porque tá incrível Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E eu volto aí Beijinhos e fim